E aí galera do canal Leifranco, beleza? Pessoal, olha aí, começando mais uma pescaria. Hoje, Alisson aqui presente, canal Porto Rico Fishing, beleza? Link na descrição aí do vídeo do canal do Alisson lá. E olha quem aqui, ó. Rei do Piau. Eita, Rei do Piau, esse é o cara. Ó, já vamos começar assim, olha lá. Dois caroços de milho, bora pingar. Vamos pingar lá. Vamos ver se dá sorte. Olha lá, vamos ver. Eita, coisa linda, hein? O rio tá paradinho. Olha lá. Toma. Ui, já levou, viu? Já levou. Vamos de novo, o esquema é esse, pessoal. Ponta da vara bem devagarzinho, olha lá. Dois caroços de milho. Não trouxe a coleta. Na verdade não tá muito preparado pra vir nesse final de semana, foi meio que em cima da hora. Olha lá, eu já tô vindo pra fechar, hein? Fechar com chave de ouro, olha lá. E olha o dia, paradinho, coisa linda. Olha lá, vamos de novo. O legal é essa pescaria, pessoal. Equipamento leve. Olha lá, toma. Aí, coisa linda. Esse é o Ivan, olha lá. Rei do Piau. Vamos já mandar pra alguém, Ivan? Vai pra quem é isso? Ô, rapaz. Gustavo? É? Gustavo. Gustavo, Gustavo, ó. Negócio é uma lancha com ele lá, fez um negocinho bom comigo lá, ó. É isso aí. Cara, gente boa pra caramba. Pronto, aí, ó. Despedida aqui, tá? É. Da Mercury. Motor Mercury 60 do Ivan aqui, ó. Embarcação 16 pés, tá indo, hein? Tá indo. Mas tá indo pra coisa boa, viu? Tá vindo uma maior aí, hein? É. Bom demais, hein, Ivan? Show. Show de bola, hein? Olha a bruta aqui, ó. Olha lá, e esse aqui vai pro Gustavo. O Gustavo é o... Deixa eu tirar aqui. O Igor, irmão dele. Igor. O pai dele, abraço pra todo mundo. É muita gente, a gente não vai lembrar o nome de todo mundo. Olha isso aqui, que coisa linda. Aí, ó. Aí, Gustavão, isso foi pra você, hein? Aí, ó. Homenagem a você aí, cara. Sua família aí, ó. Gente boa. Show de bola. Beleza? Vamos lá ontem, trocamos uma ideia com ele. Vamos combinar aquele torresminho lá, hein? Aí, ó. Ó como é que vai ser aqui, ó. Ó o padrão. Ó aqui é o bruto. Eita, lasqueira. E o de 30, 35. E o engraçado, hein, pessoal. O Ivan comprou a lancha dele, fechou o negócio. E o mais da hora, que ele já conhecia, já acompanha o canal faz um tempão já. Inclusive, eu já vi ele em Maringá, conversei com ele. Aí, ó. Vamos descobrir. Era o Gustavão, gente boa. Gustavão, abraço. E aí, Ivan? Foi pra ele então, né? Show de bola, Gustavão. Aí, bora. Vamos combinar esse torresminho junto lá, hein? É isso aí. Show de bola. Valeu, pessoal. Aproveitando já, ó. Se inscreve aí no canal. Beleza? Deixa o seu like aí. Deixa o comentário aí como é que foi. Se vocês estão pegando peixe ou não nesse fechamento aí. E nós vamos continuar aqui porque o piauzinho tá saindo. Beleza? Vamos lá. Aí, seu Alisson. Vai lá. Eita, foi pra corda. Soltou da corda e veio pulando, hein? Um jovem. Olha lá, ó. Ó do outro lado, pessoal. Olha lá. Ó o Ivan. Eita, Ivan. Aí sim, hein? Uh, estourou o bicho. E olha o Alisson aqui, ó. Um jovem, Alisson? Um jovenzinho. Olha aí, coisa linda. É ele. Boa. Aí, vai lá, Alisson. Manda ele pra vida, ó. Eita. Foi embora. Com água, hein? Valeu, Alisson. Show de bola. Valeu. Lembrando, pessoal, o canal do Alisson Porto Rico Fishing tá na descrição de vídeo aí, hein? Já se inscreve lá e vai acompanhando. Deixa o like e vai acompanhando o canal dele lá. Show de bola também, hein? Mandar um abraço aí pro netão. Valeu, netão. Os youtubers aí, ó. Pescadores. Pegou aí, Ivan? Olha lá o outro. Olha lá o Ivan de novo, ó. What show? Até, Ivan. Rei do Piau, filho. Aí, ó. Embarcação fazendo jus ao nome sempre, hein? Rei do Piau, olha lá. E a outra vai ser Rei do Piau também. Rei do Piau também, tem que manter, né, Ivan? Oxe, que show, olha lá. Ó. Ó, bonita aí. Aí, ó. Bom demais, hein? Show. Coisa linda. Parabéns, Ivan. E vamos lá, ó. Vamos de pingada. Ah, o Alisson perdeu um ali de novo. É, então. Ele está muito ligeiro. Eles estão pegando na capinha do milho. Deixa eu gravar o olho, hein? Uns Piau esperto, cara. Aí, ó. Olha ele aí, ó, pessoal. Eita, olha ele aí. Levou pro outro lado, rapaz. Tá, lasqueira. Vou ter que vir pra cá que ele vai enroscar. Ih, é só, rapaz. Me fez... É o louco. O louco, Ivan. É o louco, hein? Asqueira, partiu lá pra frente. Ih, que pior o brabo. Olha só o Ivan, deu dublê. Deu dublê. Vamos trazer tudo pra cá, então. Olha aí. Show de bola. As pontinhas ainda. Aí, ó. Isso aqui é pequeno. Vixe, marido meu, vai. Asqueira, Ivan. Partiu. Ó. Boa. Olha que lindo, cara. Tá aqui o do Ivan, ó. Esse aqui vai com a vida. Ó, do Ivan vai partir. Que show, hein? Olha lá. Bora, garoto. Boa, Ivan. Aí, que lindo esse daí. Aí, pessoal, ó. Soltou um. Esse daqui, ó. Que coisa mais linda. Esse aqui nós embarca, pessoal. Porque aí nós vamos fazer um frito, né? Vamos fazer um frito e esse tá bonito. Lembrando sempre, hein, pessoal. Sem matança. Aquele fritinho, como sempre, nunca fez mal. Olha aí. Coisa linda de piau. Pessoal, olha o que que aconteceu. Olha o que eu peguei. Mas esse aqui foi sem querer, tá vendo? Na puxada, ó. Olha o que aconteceu com o peixe. Pegou de lado, ó. Lambarizão. Coisa linda, hein? Eita, esse aqui é aqueles lambarizão que dá pra comer ele inteiro. Coitado, rapaz. Ó, veio na puxada. Olha o tamanho. É demais, ó. Olha, oliva. Morreu. Coitado. Pegou de lado. Pegou sem querer. Correu, ó. Não? Aí. Aí, pessoal. Milinho. Hoje nós estamos com milho, pessoal. Tô sem minha coleta. Não trouxe. Mas, como sempre, o milho pega. O milho é o... É aquela isca certeira. Não pode faltar, né? Aí, ó. É no canal lá. Canal Porto Rico Fishing. Dizendo qual é o melhor milho pra você poder iscar ele e pegar o piau. Viu? Olha lá. Dicas no canal do Alisson, canal Porto Rico Fishing. Explicando qual o melhor milho pra você usar e como iscar. Então, acompanha lá. O link tá lá, ó. Na descrição. E vamos mais uma. Nossa, pessoal. Eita, piauzão brabo. Tá doido. Olha só isso. Que coisa linda. Minha, nossa. Pegou nervoso, hein? É doido. Coisa linda, hein? Embarcação Rei do Piau. Como sempre. Fazendo jus ao nome. Parceiro Ivan. Traz nós sempre nos pontos top, hein? Eita. Se você estiver vendo esse vídeo exatamente nesse domingo aqui, talvez, tá? Talvez. Essa embarcação aqui tá à venda. Tá? Talvez. Eu acredito que já vai ter vendido. Porque eu vou postar o vídeo, então, com uma... Semana dessa pescaria. Então, pessoal. Provavelmente o Ivan já vai ter vendido. Olha lá. Show de bola, hein, seu Alisson. Olha lá. Olha lá, pessoal. O Alisson trazendo dele. Olha. Show de bola. Olha. Já vem. E aí, Alisson. Olha. Então, ó. Piauzão bruto. E aí, pessoal. Coisa linda. Piauzão. Bonito, hein? Vamos lá. Vamos fazer aquela soltura bonita aí, ó. Fritinho já. Já temos alguns ali. Claro. Vou levar mais alguns ainda. Mas esse aqui vai pra água lá. Vamos soltar ele. Ó. Ó. Eita, Piau. Bonito. Olha que coisa linda. E mais um. Foi embora. Show de bola, pessoal. Olha lá. Ó o Ivan. Rei do Piau trazendo dele lá. Ei. Acabei de soltar um aqui, viu? Ó. Que show. Bravo, né, Ivan? Bravo. Os Piauzão bonitos. Traz o bicho. Ó. Ixi, vai escapar. Puta no beicinho. Vamos ver se ele vem, Ivan. Ui, né? Que veio. Que bonito. Aí, ó. Caramba, hein? Top. Top, top, top. Show de bola, Ivan. De bola. Isso aí, caramba. Boa. Pessoal aí. Diversão. Isso aí. Isso aí. Você depredar a natureza. Exatamente. Pegando um peixinho pra comer. Olha lá. Dando medida, ó. Peixe de medida, peixe bom. E fazer um sashimi, fazer um torresminho. Certo? Um filézinho. Porque a pesca vai fechar. Agora tem que ter um peixinho pra gente fritar. Isso aí. E é verdade, pessoal. Isso aí é que a gente sempre fala. Não pode fazer aquela matança e acabar com tudo, né? Na verdade, a gente mais trata do peixe do que tudo. Porque o tanto de trato que a gente solta, ó. A gente vem com dois sacos de trato aqui, às vezes três. E solta tudo. Então, nós estamos tratando do peixe também, né? E é isso aí. Levar um ou outro pra fazer um frito não tem nenhum problema. Não é mesmo? Isso aí, matança. Bora lá. Vamos pingar de novo. Simbora, pegar mais um. Aí, deu um pega gostoso aqui, Ivan. Perdeu. Pegou, pegou, pegou. O garoto! Coisa linda. Olha aí que maravilha. Ó, ó. Pense num peixe nervoso. Pior já pega que ele vai pra lá, ó. Essa pescaria, pessoal, ainda além de ser muito prazerosa, o peixe briga é demais. Ela é uma pescaria de muita técnica. Se você não tiver o equipamento certo e você não tiver os macetes, é muito difícil pegar esse peixe. Isso é o que faz tornar essa pescaria mais prazerosa ainda. Fora briga, né? Pensa num peixe valente. Olha lá. Coisa linda, ó. Ó. E aí, garoto. Bonito, hein, ó. Olha aí, que show. Esse aqui não é grandão, né? E aí, pessoal, aproveitar e mandar esse daqui, ó, pra galera aí dos grupos, o grupo aqui pesca. Paulinho, para, Navaí, um abraço, Paulinho. Mandar esse aqui pra toda a galera aí, ó. Olha lá, show de bola. Aproveita, pessoal, se inscreve, deixa o seu like aí, acompanha o canal, não é inscrito ainda, se inscreve aí. Já vamos chegando aí aos 17, a minha intenção já é chegar nos 20 mil inscritos, tá faltando pouquinho. É isso aí, vamos fechar aí. Já vamos chegar nos 20 aí, se Deus quiser passar, beleza? E sempre trazendo esse tipo de pescaria. Pescaria do Piau, pescaria da Piapara, uns Piau Sul. É isso aí, final de ano também vou trazer umas pescarias aí em pesqueiro, que eu acho legal pra caramba também. Vamos ver se a gente pega uns tamba aí, beleza? Então a intenção é o canal não parar. Sempre trazer alguns vídeos, beleza? Vamos lá, vamos pescar de novo. Olha lá, pessoal, olha a escadinha aqui do milho, ó. Puxa. Olha lá como é que fica, ó. Bem escadinha, olha que bonitinho. Vamos lá de novo. Uh, garoto! Pego. Pego, ó. Ó. E é bravo, hein, cara? Ele já parte pra lá, pessoal. Pode ver, ó. Ele já pegou aqui, ele vai levando, ó. A intenção dele é ir lá na pauleira. Olha lá, lá, lá. Lá em cima. Mas é malandro, hein? Ó. Eita lasqueira. Oi, vai sim, hein? Não precisa mais não, né? Tá bom, né? Ô, garoto! Olha ele aí, ó. Vem. Piau de pareia. Esse aqui dá medida. Vula, garoto. Piauzinho, show de bola, hein? Pois é, linda. Pega o Ivan. Pega o Ivan. Olha lá o Ivan trazendo, ó. Oh, 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 Ivan. Olha lá, o Ivan já vem vindo. Olha lá, partiu. Olha lá, que da hora. Vi, olha lá, subindo lá em cima. Olha lá, olha lá, que legal. Nossa, que da hora. Você viu? Que show. Que malandro, hein? Faz o bicho. Aqui, Ivan, dublê. Olha lá, olha o dublê. Oh, Ivan, ainda tem um dublêzinho aqui ainda, hein? É assim, hein? É isso aí, seu Alisson. Dublêzinho ainda, hein? Que show, cara. Da hora, cara. Da hora, hein? Que legal, hein? Bom demais. Eita aí, Ivan. Ô, louco. Mas o meu não é assim, não, Ivan. Rapaz, que coisa linda. Eita, pega. Bonito, hein, Ivan. Aqui não, filhotes. Não, como é que nós vamos medir? Bonito, bonito. Eu tenho uma trena aqui, ó. Pega lá. Deixa eu trazer o meu aqui, que o meu vem lá pro meio. Vem, garoto. Ó. Eita. Aí, ó. Dois, ó. Aí, ó. Aí. Ui. Bora, ó. Aí, galera. O Ivan tá maiorzinho, hein? Ó a diferença. Aí, show de bola. Show de bola. Vamos medir ele aqui. Bom, pessoal, o do Ivan tá muito bonito. Esse aqui eu vou soltar ele pra... Olha lá. Boa. Tá bom, não, cara? Boa, 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 boa. E esse aqui, ó. Esse aqui vai pro... Deixa eu segurar aqui pro seu Ivan. Vamos medir ele aqui, ó. Certinho. Vamos medir o pior. No biquinho dele, ó. Zerou. Lá na pontinha do rabo. Pontinha. 36. 36. 36. 36. Simba. Show de bola. Rapaz, top, hein? Bom. Pessoal, vou pegar mais um aqui. Vou finalizar esse vídeo e vou mandar um abraço pra galera. Eita, lasqueira. Eita, pego, pessoal. Nossa, que eu falando, o peixe já entrou com força. Ó, ó. Vamos finalizar esse vídeo aqui assim, hein? Que tarde maravilhosa, hein? Embarcação Rei do Piau, parceiro Ivan. Ó. Vem, garoto. Ó, ó. Ó, claro, né? Toque. Aquele abraço. Toque. Toque ao cara, hein? Veio aí final de semana passado, pessoal. Mas tava muito ruim de peixe. O rio subiu, subiu demais. Depois desceu. Ô, lá, 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 embora. Pronto, já foi embora. Já tá certa a soltura. E o que aconteceu, pessoal? O rio tava muito cheio. Aí nós chegamos. Fomos pescar. Era o feriado. No outro dia o rio desceu uns quase 3 metros. Mas desceu muito mesmo. Aí o peixe já não tava atacando. Descendo muita alga. Ó, pode ver que diminuiu muito. Tá saindo pouquinha água. A alga atrapalha demais. Ela pega ali no anzol. E o peixe logo, né? Bessa, né? Ele já não vem mais. Então atrapalha muito as algas. E o rio já não tá descendo hoje. Ó, que belezinha. Tá vendo? Ó, pouquinha coisa descendo. Então isso aí ajuda bastante. Pessoal, é isso aí. Abraço. Abração pro toque aí. Então a gente, infelizmente, na pescaria que ele veio, não deu boa. Divertimos, claro. Mas não saiu muito peixe, não. Agora eu vou mandar um abraço aqui. Pessoal, manda um abraço aí pro Carlos de Uberlândia. Beleza? Carlos de Uberlândia. Minas Gerais. Beleza? Valeu, Carlos. Um abraço aí pra você. Minas Gerais. Mandar um abraço aí também pra galera aí dos Amigos da Pesca. Pro Fábio, Luiz Santana, o Eriton, do município de Sandovalina, São Paulo, cara. Galera aí de Sandovalina, São Paulo. Um abraço pra vocês aí. Beleza? Wilton CDS, aquele abraço aí também. O Wilton foi o ganhador da carretilha. Levou aí a Naja 10 mil, hein? Sortudo, hein, Wilton? Um abraço aí pra você também. E é isso aí. Aproveitar aqui pra mandar um abração também pra eles. Gilção. Valeu, Gilção. Abraço, meu primo. Se Deus quiser, logo, logo eu tô aí pra nós fazer uma pescaria, hein? Valeu, Gilção. Um abraço. E é isso aí, pessoal. Aquele abração pro Tóquio, pro meu pai, Jorgeão. Hoje eles não vieram. Mas um abração pra eles aí, pra todos vocês aí que seguem o canal. Aqui, ó, Ivanzão, Rei do Piau. Vou finalizar esse vídeo aqui, Ivan. Valeu, hein? Brigadão, hein? Isso aí. Mais uma pescaria top, hein, cara? Top. Só agradecer a Deus por mais uma pescaria ótima. Somente Deus que nos proporciona esse tipo de coisa. Certo? É isso aí. Valeu, Ivan. Show de bola. Valeu, é nóis. Um abraço. E é o seu Alisson aqui. Valeu, Alisson. Brigadão aí. Vamos finalizando aqui, pessoal. Show de bola. Valeu, Alisson. Até a próxima aí, pessoal. Lembrando, canal do Alisson Porto Rico Fishing tá aí na descrição de vídeo. Segue ele lá, se inscreve, dá uma força. O canal dele é show de bola. Essas pescarias de Piau, Piapara, essas pescarias top no Rio Paraná. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. E se inscreve aí, hein? Curte, compartilha, acompanha os vídeos aí. Vai aparecer mais dois vídeos aqui, ó. Vai seguindo aí, vai assistindo. Beleza? Olha o Ivan. Agora vai terminando assim, ó. Já tem dois vídeos aparecendo pra vocês aqui, ó. Vai lá. Olha o Alisson. Olha o Alisson. Eita, eita, eita coisa linda. Show de bola do Ivan aqui, ó. Finalizando o vídeo, hein? Fechou o vídeo, pessoal. Fechou, fechou, fechou. Bonito, hein? É isso aí, pessoal. Finalizou o vídeo. Um, dois, três e... Fechou. Fechou! 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 E aí